que a CPI fez foi um arco, e um membro é de todos, não é somente do presidente e nem do relator, tivemos lá deputados ajudando, tivemos lá inúmeros senadores ajudando. Então nós vamos iniciar, se vocês concordarem, que eu acho que o relator, o relator, o senador Reina José, dá um pequeno enfoque, que foram quase 200 páginas do relatório da CPI, que nós tivemos o orgulho de ter presidido, quando iniciamos esse trabalho no Senado, todos diziam que não buscaríamos, não íamos conseguir 27 assinatórios, conseguimos 62 assinatórios. Pois disseram que a gente não ia instalar, instalamos a CPI, foram seis meses, duas audiências por semana, inclusive audiências fora, como foi o Paulo Pitiado, aquele belo evento lá em São Paulo. Concluímos os trabalhos, a votação foi por unanimidade, ninguém contestou, é bom dizer que até o líder do governo, o Raul Henrique Caistava lá, no dia da votação, não mais além dessa reação de vocês, mostra que ninguém contestou esse trabalho, até os senadores da base do governo, por unanimidade, aprovaram. E este relatório, que agora eu vou passar para ele, José, provou que não há déficit, que essa obrigada em taga, basta combater a sua negação, o desvio do dinheiro, a corrupção, pagar de fazer benefício e pagar da vestia para os grandes devedores. Os grandes devedores, principalmente grandes bancos, são os que mais devem para a Previdência. Mas o meu papel aqui é mais ajudar na coordenação, junto com os líderes que estão aqui na mesa. Por isso, de imediato, eu passo a palavra ao governador Hélio Jorgetti. Pessoal, boa tarde. É muito honroso estar com a mesa tão seleta e tão incompetente como essa aqui, trabalhando junto. Para mim e para o senador, pessoal, vamos ontem. Fazer um pontinho de silêncio aí, vai ficar difícil para competir com vocês aí. Beleza? Assessorier, nos ajudem aí, assessorier. Pessoal, para mim e para o senador Paulo Paim, para essa mesa como um todo, para os movimentos sociais do Brasil e para as pessoas patriotas desse país, esse ato de hoje demonstra que a chama em prol desse país está viva, está acesa, e que nós não podemos ceder a pressões ou a negociadas baratas para tentar enganar a população brasileira. Ontem, na abertura dos trabalhos aqui no Congresso Nacional, com a presença dos quatro poderes, foi entregado um grande amassassinado ao representante brasileiro federal, deixando claro a indignação total da sociedade brasileira. Eu e o senador Paulo Paim, Paulo Paim é um sociólogo da vida, um metalúrgico, uma pessoa que está desde a primeira bancada da resistência nessa casa, 32 anos de vida pública, mas que não é um experto em previdência social. Eu também, que estou desde muitos anos, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, depois dos outros partidos que eu passei, pelos meus cinco mandatos da Central Única dos Trabalhadores, sou engenheiro eletricista de formação, três anos e meio da Eletronófica, 27 da SEB e 10 anos do Instituto de Planejamento. Então, eram os especialistas em previdência. Procuramos ouvir toda a sociedade brasileira fazer o que o governo não fez. Chamamos aqui conosco os sindicalistas, a sociedade civil, a OAB, a CNBB, nos vemos aqui a Anamagra, a Jumbo e todo o mundo do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, os nossos queridos da ANPREV, todos a ANVIP, e fizemos o trabalho de gente grande, onde o compromisso meu e do senador Paulo Faim, na nossa CPI, era o único compromisso com a verdade, o compromisso em desvendar aquela proposta indecorosa da PEC 287, conhecida como PEC da morte, porque todos não conseguiram aposentar. E fizemos esse trabalho com mais de 200 convidados, com audiências públicas duas vezes por semana, e conseguimos fazer um relatório imenso, com dados incontestáveis, de modo que o próprio presidente do INSS deixou claro na nossa CPI o sucateamento total do INSS, a falta de condição do INSS para cobrar os reais devedores, o próprio xerife da Receita Federal Rachid deixou claro os protestos contra os refis e presente aos sonegadores e aos não pagadores da Previdência Social, que são os grandes beneficiários dos refis, que só servem para fazer a concorrência desleal, aonde as pessoas que não pagam se dão bem e aqueles que pagam se dão mal, porque tem uma concorrência complicada. E querem jogar a culpa nas costas de quem? A culpa nas costas dos trabalhadores, a culpa nas costas das mulheres que fazem dupla jornada de trabalho, a culpa nas costas dos servidores públicos. E nós comprovamos por A e B da Previdência. Eu quero cumprimentar aqui, o tanto da frente parlamentar, foi para o gabinete do senador Paulo Paim, que fez esse exemplo aqui maravilhoso, relatando detalhadamente o que fizemos, comprovando, que a CPI mostrou a verdade, a Previdência é supremitária, o relatório é cirúrgico, apontar que o principal problema dela, da Previdência, é de gestão, de má administração, de artesias indevidas, de sonegação, desfios e roubadeiras. Então, foi tantas coisas feitas de bem, que está resumido nesse trabalho aqui do Senado, e nessa cartilha primorosa que o senador Paulo Paim fez, que eu quero só para não explorar meu tempo, me avisa, vai faltar um minuto, vai gastar só uns cinco minutos aqui, para todo mundo poder falar, eu só quero só deixar claro que temos que estar unidos em prol do Brasil. Eu deixei claro no meu discurso com o último Congresso Nacional que houve, no ano passado. Quem votar a favor dessa PEC da morte, com todos os arremedos que queiram fazer, não volta para essa casa. E os movimentos sociais precisam unir esposo, conosco, senadores e deputados dessa casa, para fazer ressonância em todos os cantos desse país a essa questão real, que não dá para as pessoas serem enganadas com contas falsas, com projeções falsas, e ficar por isso mesmo. Então, está aqui meu último minuto, para poder aqui ficar uns cinco minutos, está certo que eu vi todo mundo. Eu quero dizer que o relatório completo da CEPI da Previdência, que comprova isso, está na página, a minha página, www.senadorandesuzé.com.br, na página do senador Paulo Paim, www.senadorpaulopaim.com.br, na página da ANFIP, que todos os brasileiros possam tomar conhecimento desse relatório, porque lá comprova por A e B, o que o governo falta com a verdade, mesmo com a população brasileira, e que não podemos aprovar essa PEC da morte, a PEC 287. Essas eram as minhas palavras agora, meus agradecidos, senador Paulo Paim, e vamos ouvir os demais companheiros. De melhor, faço a palavra do deputado Paulo Pimenta, líder do PT, na Câmara. Ele que é um dos articuladores desse ato. E eu peço a relação de todos os deputados presentes, para que a mesa possa anunciar também senador. que eu chamo o Ivan Valdir, para cobrar a mesa, e aí, 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 Empresários companheiros, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Esse nosso ato, pessoal, é um esforço conjunto dos partidos do campo popular, das centrais sindicais, dos movimentos sociais, da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Dedo, e todos os companheiros e companheiras que têm resistido de maneira corajosa nesse momento político que o nosso país está vivendo. Estou aqui representando a bancada do Partido dos Trabalhadores, da Câmara dos Deputados, grande número de deputados e deputadas que estão aqui presentes, reafirmando esse compromisso com a superluta. Hoje, companheiros e companheiras, é o dia que marca a retomada das atividades com o treinário desse ano legislativo de 2018. E para nós é muito importante que nós possamos estar abrindo esse ano com a presença de vocês a presença da CUT, com a presença da MTST, da MST, da CUT, sete centrais sindicais que estão lá no nosso corpo, trabalhem um fundamento importante, estão vindo para cá, a CONTAC, e todas as entidades, entidades, entidades que estão dispostas a encarar esse ano de 2018 com uma ilusinhada histórica do nosso país. Eu confesso para vocês, companheiros, que quando eu cheguei aqui, e ali naquele gramado, em frente ao Congresso, estavam preparados ali, salvas de canhões, estavam ali perfilados a aeronáutica, a marinha, o exército, o enorme tapete vermelho. E quando eu vi aquela pompa toda preparada, para receber Eliseu Padilha, eu fico pensando naquelas pessoas que foram para a rua de camiseta da seleção brasileira, bater favela e apoiar no afastamento da presidenta Dilma uma mulher honesta que nunca cometeu nenhum crime vai entregar o Brasil com essa quadrilha que tomou de ação para o nosso país e que se esconde na Unipalácio do Japão Lula. O que está em jogo esse ano, pessoal? É muita coisa. A reforma da previdência é o primeiro embate que nós temos. É a primeira derrota que nós temos que impor a esse governo criminoso e golpista que está aí. A partir de hoje, nós vamos iniciar esse combate no primário, fazendo uma obstrução total. Enquanto nós não derrotarmos esse projeto, por parte da nossa bancada, não se vota nada aqui dentro dessa casa. nós precisamos de muito mais. Nós não vamos derrotar esse golpe só dentro do parlamento. Aliás, não vai ser dentro do parlamento. E por isso aqui, a importância da presença das entidades, dos movimentos sociais, que tem dado toda essa resistência. E esta luta, companheiros e companheiras, ela tem várias faces. Uma delas é a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, dos aposentados e aposentadas. Outra é a defesa da soberania, a defesa do nosso pressão, a defesa da necropraça, e a outra é a defesa da democracia. Melhora o som aí, companheiros. Melhora o som aí, trabalhador. A outra é a defesa da democracia, porque a tentativa de impedir que os trabalhadores e trabalhadoras possam ter seus representantes de maneira livre, participando do processo eleitoral, que é parte do mesmo golpe, que quer tirar a previdência do nosso povo e atender contra a nossa soberania. da mesma forma que a estratégia do povo brasileiro lutar contra essa reforma, é também estratégico lutar pelo direito do presidente Lula poder ser candidato nas eleições brasileiras. que é um ato de luta, de resistência e de unidade, que quer representar para todos nós o tom que nós queremos dar. Por isso, companheiros e companheiros, hoje é o início de uma longa jornada que vai nos manter mobilizados e unidos ao longo desse 2018. Eu quero concluir dizendo para todos vocês que talvez, hoje, vivenciando, e eu quero contar com todos os companheiros para estarmos dia após dia mobilizados no parlamento e nas ruas para derrotar esse golpe de defesa da democracia e o primeiro desafio é derrotarmos esse projeto da Renova da Previdência. Um grande abraço, companheiros e companheiras, e muito obrigado pela presença e pela presença. A informação que eu recebi é que o conjunto organizou esse importante ato contra a reforma da Previdência em defesa da democracia que fala o parlamentar e fala o líder do movimento social e popular. Então, nesse princípio, eu sei que estão reclamando aí lá de baixo, tem pouca mulher na mesa. Por mim, por mim, eu chamava aqui. 50% de saúde é a nossa mulher. É mesmo que a gente vai trocando. Vai, vai, vai. Vai, vai. A gente vai trocando. Mas dá o nome de alguém para a gente chamar. Bom, já falo aqui. Bom, já que já passou aqui. Érica Bocai para a mesa, por favor. Deputada Érica Bocai. Eu, conforme combinado, passo a palavra nesse momento Pela ordem, seria o João Pedro Sted E parece que ele não se encontra Eu passo a palavra, então Para o Guilherme Boulos Frente Pouco Sem Medo Boa tarde a todas e todos Quero agradecer e ao mesmo tempo cumprimentar os parlamentares Pela organização dessa importante atividade Marcando já a posição no início do ano legislativo O que nós queremos dizer em nome do LTSD e da Frente Pouco Sem Medo É que este governo do Michel Temer Não tem autoridade política e nem autoridade moral Para atacar o direito dos trabalhadores e aprovar a reforma da República Não foi eleito pelo povo Tem rejeição da enorme maioria do povo brasileiro Que também rejeita a proposta de liquidar com a aposentadoria Eles dizem que não tem dinheiro No entanto, gastaram fortunas nos últimos meses Com uma campanha de mentiras Para vender a ideia da reforma da Previdência para a sociedade Eu queria aqui destacar duas dessas mentiras Que são especialmente cabeludas A primeira é dizer que a Previdência Pública Ela é insustentável e que ela vai quebrar A CPI já mostrou E há economistas que mostram por A mais B Que se for cumprida a Constituição E as receitas previstas para a Seguridade Social Foram destinadas para ela Não adeste na Previdência O que pode tornar a Previdência insustentável Não é a garantia de direitos O que torna a Previdência insustentável É a sonegação e a dívida absurda De grandes corporações para a Previdência Social O que torna também a Previdência insustentável É a informalidade completa da economia Resultante de uma reforma trabalhista infame e antipopular Que foi aprovada nesse Congresso ano passado O que torna a Previdência insustentável É uma política criminosa de ajuste fiscal Que impede o crescimento econômico Que gera desemprego E que, portanto, reduz a contribuição previdenciária E reduz o trabalho de força Uma segunda mentira É de que Essa reforma é para combater privilégios Eles estão mexendo Na aposentadoria do povão Quando querem aprovar a idade mínima Se quisessem combater privilégios Tinham que tocar E não tiveram coragem para tocar Para a Previdência dos militares Onde aí sim há uma série de privilégios Que o governo recuou Se quisessem combater privilégios Tinham que mexer na cúpula do Judiciário Que recebe auxílio moradia a todo E uma série de benefícios previdenciários Que não estão sendo tocados Porque esse governo tem medo O objetivo dessa reforma Não é combater privilégios O objetivo dessa reforma É atacar a maioria do povo brasileiro E é por isso que Nós temos o dever Político O dever cidadão De barrar essa reforma da Previdência Essa não é apenas uma pauta da esquerda Essa não é apenas uma pauta dos setores progressistas da sociedade Aliás Aqui na votação do Congresso Tem alguns Que vão barrar pela convicção Pelo amor Mas outros vão ter que barrar pela dor Porque se não barrar Não ganha eleição daqui a seis meses Porque o povo vai saber bem Quem é que vai votar a favor dessa proposta Da nossa parte Temos que ter claro nesse momento De que tem dois frontes de luta Se esse governo E se o comando do Congresso Nacional Resolver Botar em pauta No dia 19, no dia 20 No dia que seja Esta reforma Tem um fronte Que é aqui dentro do Parlamento E a bancada De parlamentares Deputados e deputadas Senadores e senadoras Comprometidos com os trabalhadores Cumprirão seu papel Com obstrução Com muito enfrentamento E tem a parte nossa Que é na rua Que é o segundo fronte Que também vai ser necessário Com mobilizações Com greves Com bloqueios Parando esse país Como nós fizemos em abril do ano passado Contra essa mesma Reforma da Previdência Para barrar essa reforma Não vai ser só com bons modos E não vai ser só com palavratório aqui Para barrar essa reforma Nós vamos precisar De muita combatividade Dentro do Parlamento E em todo o país Contem com a MTSP Contem com a Frente Pessoal Como relator da CPI Da Previdência Estou sempre certinho de acordo Com tudo que caminha aqui Eu e o Paim Estamos juntos Eu vou lá para a reunião Da liderança do Senado Até para tentar Abarrar as questões lá Com isso para nós Eu queria convidar A senadora Gracie Walker Para subir aqui meu lugar Eu já falei com vocês E estou junto nessa luta Obrigado, pessoal A Gracie Walker A Gracie, presidente Nacional do PT Já foi convidada Para a senhora José O Paulo está cedendo Em primeiro lugar No princípio de um parlamentar De uma liderança social Fala agora Um parlamentar Pediu que falasse uma mulher Então, senadora Fátima Bezeira Com a palavra Eu vou fazer um apelo A todos Para cinco minutos Para que o plenário Também possa falar Bom, companheiros E companheiras Eu abraço Fátima, só pediram Que eu havia esquecido Chamar para a mesa O presidente do PSOL O líder Juliano Medeiros Companheiros E companheiras Meu abraço aqui Aos companheiros E companheiras E os editores Oi Agora deu? Bom Meu boa tarde De luta Aos companheiros E companheiras Parlamentares Aos companheiros Servidores Servidoras Que representam aqui As esperanças E a resistência Dos trabalhadores E trabalhadoras Por esse país Afora Na luta Para Deontarmos Essa famigerada Reforma Da previdência Falo aqui Pela delegação Do nosso líder Ledeberg Aqui também Junto com a senadora Regina Junto com a senadora Greise Representando os demais Integrantes Da bancada Do PT No senado E começo aqui Ressaltando A importância Desse ato Pela sua Grandiosidade Senadora Greise Grandiosidade Do ponto de vista De representatividade Do ponto de vista De resistência Do ponto de vista De mobilização Nós sabemos Que o golpe Consumado Em 2016 Ele continuou aí Com ataque Violento Não só A democracia E nesse aspecto É importante Aqui Me permitam Mais uma vez Expressar aqui A nossa indignação Diante Da condenação Injusta Do presidente Lula Condenação Essa Que se explica Porque Trata-se Não só Do maior líder Popular Do nosso país Mas trata-se Também Daquele Daquele Que lidera As pesquisas De intenção De voto Para a presidência Da república Já Adiantando Para o povo Brasileiro Que caso Esse projeto Seja vitorioso Ele vai Revogar Todas essas Agendas De retirada De direitos Como é o caso Exatamente Da reforma Da previdência Mas o fato É que O governo Do golpe Não satisfeito Apenas Em congelar Os gastos Públicos Não satisfeito Apenas Em Subtrair Direitos Sagrados Dos trabalhadores E trabalhadoras Através Da reforma Trabalhista Agora Volta Seu alvo Exatamente Para uma Outra Reforma Que atenta Contra O direito Sagrado Do povo Brasileiro Que é o direito De ter Uma aposentadoria Justa E digna Felizmente A resistência A mobilização Está falando Mais alto E esse ato Aqui é uma Demonstração Clara disso Quero aqui Também Parir Saudar Você Ao senador José E aos demais Integrantes Da comissão Parlamentar De inquérito Que junto Com as entidades Representativas Do serviço Público Desempenharam Um papel Muito importante Apresentando Ao Brasil O relatório Da CPI Da Previdência Social Desmascarando Esse governo Corrúpto E mentiroso No sentido De provar Curar mais bem Como a CPI Mostrou Através De um trabalho Sério Que não Existe Deficit Nenhum Da Previdência A Previdência É super Avitária Os problemas Que a Previdência Apresenta Hoje São frutos É da Magestão São frutos Inclusive É da Sonegação A CPI Mostra Claramente Claramente Que o que É necessário Ser feito Para fortalecer A Previdência Para fortalecer O sistema De Seguridade Social É rever A questão Das desonerações É o combate Aos sonegadores Que tem Inclusive Nos banqueiros Nos bancos Os principais Devedores Da Previdência Social E curiosamente O governo Não só Não divulga A lista Dos grandes Devedores Como inclusive Não cobra A dívida Dos devedores E dos sonegadores E agora E agora Quer exatamente Jogar Essa conta Nas costas Dos servidores Fazendo inclusive Uma campanha Criminosa Uma campanha Na televisão Mentirosa Patética Ao ponto Inclusive De ir até Para o programa Do Ratinho Do Silvio Santos Tentar Convencer A opinião Pública De que o anegado Rombo Da Previdência É culpa Dos servidores Públicos Quando na verdade Está mostrado Que não se trata Disso Muito pelo contrário Tem idade mínima No Brasil Muito pelo contrário Os servidores Descontam Para a Previdência Social Senadora Igreja Muito pelo contrário Os servidores Públicos Inclusive Descontam Inclusive Em cima Do salário Bruto Ao contrário Dos servidores Da iniciativa Privada Que descontam Em cima Exatamente Do teto Assim De uma questão Da idade mínima E etc De forma Que eu quero aqui Em nome da pancada Do PT Aqui no Senado Dizer aqui Que nós estamos Ao lado De vocês Para resistir Nós não podemos Deixar De maneira Nenhuma Que essa reforma Da Previdência Seja aprovada Repito Pelo que ela Significa Em termos De atentado A cidadania E a dignidade Porque é uma reforma Cujo conteúdo Vem para Aprofundar As desigualdades Sociais Atingindo Principalmente Os trabalhadores E o povo Mais pobre Desse país Por isso Que o nosso Grito de luta De resistência É esse Vai ser sempre esse Parlamentares Da Câmara E do Senado Escuta o recadinho Claro Dos servidores Públicos Escuta o recado Aqui Da pancada Da oposição Junto com os servidores Públicos Se vocês tiverem A coragem De votar Nessa Comigerada Reforma Que só podia partir De um governo Sem voto Só podia partir De um governo Que estaria atolado Até o pescoço Num mar de corrupção E num mar de denúncia Por isso Que o nosso grito É esse Se vocês Parlamentares Osarem Votar a favor Dessa reforma Da Previdência Se prepare Porque Vai ser Implacável A resposta Do povo E dos servidores Em desúdio Se votar Não Vota Deputada Benedita Benedita Nasceu Deputado Adelio Chagra Maria Rosário Deputado Amorim Teixeira Ex-deputado Mas sempre Deputado Luiz Corpo Deputado Luiz Corpo Deputada Jandila Fegari Deputado Vicentinho Deputado Marcos Maia Deputado Valmir Francidelli Deputada Margarida Salomão Deputado Abel Mulirão Deputado Sardas Moraes Senadora Regina Souza Deputado Carlos Veratino Deputado Daniel Almeida Deputado Zé Carlos Deputado Lélcio Pellegrini Deputado Calver Vaga Deputada João Moraes Deputada Ega Dina Deputado João Damos Deputado Angeline Deputado Angeline Deputado Éric Fontaine Ega Deputado Deputado José Salomão Dino Daniel Qual é outro? Érde Salomão 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 Ana Ana Perugine 867 Deputado Pedro Vargas Emio Emio Véu Beto Váu 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 Beto Váu Algum mais? Deu Vamos em frente Então Logo Já se tem Logo Já se tem O Agnaldo Valer de Sá Está aqui na mesa É Ele que é Também Condenador Da Frente Parlamentar Por defesa Passamos a palavra Para Alexandre Conceição Que fala Pelo MST Boa tarde Companheiros Boa tarde Companheiros Boa tarde A todos os funcionários É uma encomenda Da Rede Globo Que é Uma das principais Empresas Privadas De Previdência Privada A reforma da Previdência Que eles querem É para massacrar O nosso povo Sobretudo As mulheres Então As mulheres Trabalhadoras Morais Nesse país Em nome De duas mulheres Que querem fazer Essa fada Maria Margarida Alves E do Serena Duas Trabalhadoras Morais Que com certeza Estará No dia 19 Aqui No seu espírito Junto com nós Para barrar Essa infâmia Dessa reforma Da Previdência E nós Como MST Não nos lutaremos De Amorar Nossas Ferramentas Para vir Na Brasília Para ir Em qualquer lugar Desse país Em qualquer BR Em qualquer estrada Se precisar Da força E da dedicação Do MST O povo brasileiro Sabe que nós Não fugiremos A luta Não permitiremos Que essa reforma Em nome Continue O ano de 2017 Já foi assim Nós conseguimos Fazer uma greve geral Com as centrais Nós conseguimos A greve de fome Com o MPA Nós barramos Naquele momento E agora Para dizer Para o Marco Maia O Rodrigo Maia Que se ele tentar Se ele tentar Voltar Para voltar Nem ele E nenhum Corpista Voltarão Para essa casa Porque o povo brasileiro Não vai dar um voto Dos traidores Da pátria Daqueles que querem vender A nossa Previdência E o nosso território Então o importante Que companheiros Vive na luta Porque a Previdência É do povo E nós não arredaremos Até que a gente Derrote Essa reforma da Previdência Mas principalmente Esse governo Corpista Um grande abraço E vive na luta Muito bem Firme o enfrentamento Aqui no parlamento Que não vai ser fácil Para eles não Nós vamos resistir Eu queria ser muito rápida E falar três coisas Para vocês A primeira É que a gente viu Em uma situação De anormalidade No nosso país Institucional Anormalidade Da democracia Nós vivemos Uma crise política Junto com a econômica E social E essa anormalidade Ela se dá Se concretiza Com o rompimento Do pacto democrático Que nós tivemos Em 1988 Na Constituição Tinha duas coisas Importantes A democracia Ainda que formal E prevalente No voto Se baseava no voto Universal Em eleições diretas E democráticas E os direitos sociais Mínimos Que a Constituição Constanciou Ou seja Nós conseguimos Começar a construir Um estado De bem-estar social Mínimo Com o impeachment Nós já tivemos O rompimento Da primeira perna Desse pacto democrático Ou seja Faltou respeito Ao voto popular A soberania popular Depois veio a emenda Constitucional Que feriu a segunda perna Desse pacto Que foi exatamente Retirar da Constituição Os direitos Elementares Da população Se tirando Da Constituição Jatos com saúde Com educação Com a proteção E agora Nós estamos vivendo As consequências Dessas duas ações Que foram contra As nossas Constituições Essa agora Com a reforma Da Previdência E já tivemos Também na reforma Trabalhista Alterações Na Constituição E a reforma Da Previdência Vem para realmente Colocar no chão A proteção social Mínima Que o povo brasileiro Constitucou E agora De novo A obstrução Do voto popular E não querer Que o presidente Lula Participe do processo Eleitoral Nós não podemos Achar que estamos Vivendo da normalidade Por isso A nossa conduta A nossa força O nosso enfrentamento Não pode ser de normalidade Porque eles não vão aceitar Ou não vão mudar De posicionamento Se nós não tivermos Um enfrentamento Mais duro A essa situação A primeira coisa É barrar essa reforma Da Previdência E aí Se for preciso Estar aqui na Câmara Mas eu tenho certeza Que os senadores Das bancadas progressistas Ajudam Nós temos que obstruir Os trabalhos da Câmara Indefinidamente A partir de hoje Não há que se funcionar Não há que se funcionar Um parlamento Num sistema Que a democracia Não está sendo respeitada O que é que esse parlamento Vai votar Com certeza Contra o povo brasileiro Então eu vim aqui Trazer o apoio Do Partido dos Trabalhadores Junto com a senadora Fátima Na nossa bancada No Senado Federal Também o nosso senador Lindbeck E dizer que nós vamos Estar junto com os deputados Com as deputadas Na obstrução aqui Impedindo que o trabalho Da Câmara funcione Impedir aos movimentos sociais Que já estão fazendo isso Estão demonstrando Garra, força Que a organização E a mobilização Da sociedade São fundamentais Para a gente Barrar esse golpe Nós queremos A nossa democracia E os nossos direitos De volta Fora a TV 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 Saulo Acangele CSP com lutas Central Sindical Lembrando a todos Que há cinco minutos cada um Quando ele aluno É Quanto ele aluno o som ali Só uma informação Nós estamos com 260 rádios comunitárias ao vivo transmitidas nesse arco. 260. E as páginas de todos os senadores e deputados. Aí vai mais de 300. Com certeza que serão aqui 400. Dê um som? Som, som. Com você. Com você. Então, boa tarde a todas e a todos, trabalhadores e trabalhadoras. Estamos vindo lá do Senado Federal, onde a gente estava também numa audiência sobre a CPI da Previdência. A importante CPI que demonstra que nos últimos 20 anos a Previdência foi apenas de ataque aos trabalhadores e de entrega para o grande capital, os grandes empresários, os grandes bancos, através da desoneração da Folha, de 56 setores desde 2007, através das fraudes da Previdência, e também esse roubo que foi criado por toda essa corrupção que foi nesse último período. Isso foi muito bem colocado aí pela CPI, né? Que demonstra que nos últimos 15 anos você teve 2 trilhões de superávit. E não podemos aceitar que esse governo coloque essa reforma da Previdência mais uma vez para atacar os trabalhadores. E aí, nós fizemos em 2017 um grande enfrentamento. Nós saímos bastante vitoriosos. Fizemos a maior greve da história desse país em abril. Fizemos a maior ocupação aqui em Brasília, com mais de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras. Duramente reprimido aí pela polícia do Temer, pela Força Nacional, pelo Exército, mas fizemos o enfrentamento. E conseguimos derrotar esse governo. Ele não conseguiu passar a reforma da Previdência. E essa reforma não vai passar. Porque no dia 19, vamos estar todos juntos. As centrais sindicais, os movimentos, fazendo uma grande greve, uma grande mobilização. Porque só assim a gente vai derrotar essa reforma e o conjunto de ataques desse governo. Só na rua. É importante essas atividades. É importante. Mas temos que estar lá na rua. Temos que ir lá criando um comitê. Ampliando os foros na base, no local de trabalho, no bairro. Para dizer que, mais uma vez, eles vão atacar, querer atacar os trabalhadores para dar dinheiro para os ricos. Como o Itaú, em 2017, teve um pouco de 10%. Como os nomes milionários desse país e do mundo, à custa da retirada do salário e do direito dos trabalhadores. Então, vamos sair daqui para construir um grande dia de 19, um dia de luta, de greve e de mobilização. E já colocar também no nosso calendário o 8 de março. O dia de greve internacional das mulheres. O ano passado também foi muito importante. Porque as mulheres são as mais atacadas. Inclusive nessa reforma trabalhista que passou, que hoje está cada vez mais escravizando o trabalhador, através de jornal intermitente e através do avanço do trabalho parcial. Então, vamos avançar, fazer um grande calendário no dia dezenove, um grande processo de mobilização e também rumo a uma grande e grave geral nesse país para parar novamente esse país. Saudação a todos e todos. Eu quero agradecer ao deputado Dércio Lima, líder da minoria no Congresso. Eu acho, aproveitar, Dércio, só para anunciar a presença conosco, da senadora Vanessa Graciotin e também a deputada Zenaide. O senador José Pimentel aqui, na reta quarta, silencioso vigilante, está sendo querido. Eu queria... Eu estava na janela que está me ver ele também. Está bom o som esse? Oi? 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 Eu acho que... Pessoal do som aí, por favor, aumenta o som aqui. Como podemos ouvir? E conserte esse microfone e sei o que vão aqui. Passa a rua. Chamar o pessoal do som para a luta. Eu... Bom, eu... Eu acho... Que... As mãos visíveis... Dos banqueiros... Daqueles que fizeram toda esta construção de absurdo, agressiva, ao povo brasileiro, não contavam com a nossa resiliência. Não contavam com o acontecimento que estamos realizando hoje aqui, senador Paim, queridos deputados, deputadas, senadoras, movimento social, lideranças do Brasil inteiro, que expressam este momento de resistência. Eu acho que nós podemos dizer aqui que a nossa resiliência, por conta da causa, por conta do conjunto da unidade, aos banqueiros e aos traidores apátridas, e que a cereja do bolo eles não vão comer e nós vamos derrotar esta reformeta da previdência que vão tentar passar aqui no Congresso. Eu penso que, nesse momento, nós todos, aqueles que têm papel institucional, mas, sobretudo, aqueles que lideram os movimentos sociais, temos uma tarefa daquelas escritas na poesia de Bertolt Brecht, imprescindível para nós, que é, na verdade, que é, na verdade, virar o povo brasileiro da letargia, acordar o Brasil, porque a sua carne está sendo cortada na pele e na alma com os acontecimentos incluso no nosso país. Eu acho que, nesse momento, nós temos que tomar ele para nós também, não só para derrotar este flagelo da reforma, mas, sobretudo, também para buscar a musculatura necessária para esta conjuntura que não é de luxo, para que os partidos que estão aqui, os movimentos sociais, os deputados, os senadores que estão resistindo, todos nós possamos construir uma agenda de resistência para poder dar um basta a estas agressões que a democracia brasileira está sofrendo. E aí, concluo aqui dizendo, não haverá eleições sem a presença do presidente Lula nesses acontecimentos da vida democrática. E, por isso, todos nós devemos ter a musculatura necessária. Portanto, companheiro, vamos derrotar a reforma da Previdência, se é que pode ser chamada de reforma, derrotar os banqueiros, erguer com força a nossa democracia e chamar o povo para as ruas e para as praças. Eu concluo aqui, em homenagem às mulheres guerreiras, convidar a minha querida companheira deputada Margarida Salomão para ocupar este lugar aqui, que eu vejo o começo dessa solidariedade. Viva as mulheres brasileiras e a luta do nosso povo! Deputado Paulo Vinícius, deputado Paulo Vinícius, deputado Léo, também presente, Léo de Brito, do Ar, Petitico. Léo de Brito! De Eduardo. De Eduardo. Tem o microfone aí? Boa tarde. Boa tarde, deputados, deputadas, senadoras, lideranças do movimento social, Jornalistas, brasileiros, brasileiras Meu nome é Paulo Vinícius Eu represento aqui a Central dos Trabalhadores E das Trabalhadoras do Brasil, a CTB E a primeira coisa que eu queria dizer Para a população brasileira Que nos acompanha agora Pelas centenas de rádios comunitárias Vinculadas a essa transmissão E também por todos os veículos É que essa mesa e todos vocês Que nos escutam Representam uma grande força Uma grande frente Ampla em defesa Da mais importante política social Do Brasil, que é a defesa Da Seguridade Social E da Previdência Pública Brasileira Que esse governo Ilegítimo de parasitas Gangsters Uma quadrilha Que não chegou ao poder pelo voto Popular, que é mudar A vida de todos nós Levando os brasileiros Pobres ao desespero A exclusão E a morte da miséria É isso que eles querem fazer Com a velhice do nosso país No Nordeste No Norte Nas periferias É preciso uma frente Dessa magnitude Para deter essas forças Das trevas Que querem destruir o Brasil E para essa ampla unidade Isso não é um problema Apenas da esquerda Isso não é um problema Apenas dos trabalhadores Isso não é um problema Apenas das mulheres Isso é um problema Independente de partido Envolve também O movimento ecumênico Todos os que não querem ver Uma tragédia Acontecendo Nas praças e esquinas Quando os pobres Não puderem mais Se aposentar Porque ninguém Poderá Se aposentar Porque de um lado Eles estão acabando Com a possibilidade De manter O emprego formal Você não vai conseguir Meu irmão Com o trabalho Interimidente A reforma Trabalhista Contribuir Trabalhando Até os 65 anos Vai ser impossível E a nossa velhice Será a velhice Da miséria Para encher o bolso De meia dúzia De banqueiros E ladrões Não a reforma A nossa evidência Povo mobilizado Pressionando cada deputado Inclusive Acredito Preciso dizer Que estão falando Pelos corredores Que nem os votos Comprados Nas outras duas votações O cabra pagou E o povo pagará O povo pagará A traição De cada parlamentar Que quiser condenar A população Idosa Do Brasil A miséria Depois do avião No trabalho Não passarão Um grande abraço E vamos Encher essa batalha O povo pagará O povo pagará A licença Portugal Pelo PCdoB Se ela não tiver Fala A querida Deputada Jandilha Vegard Na liderança Do PCdoB Boa tarde Boa tarde De todas as agressões De todas as derrotas democráticas Que a gente tem vivido Que a gente tem vivido Eles não nos derrotam Na capacidade de luta Na esperança Das nossas vitórias O que eu acho O que eu acho que melhor Que vão engavetar Que vão engavetar reforma De que vai acabar em fevereiro De que não vão votar Não se iludam com isso não Isso é pra gente Baixar as armas Pra gente parar de lutar Nós não podemos baixar Nossas armas de luta Não podemos nos acomodar Temos que manter Esse espírito Porque não se iludam Do capitalismo contemporâneo Que é o capitalismo Da acumulação financeira Não se preocupa Com o povo Eles consideram Que a grande maioria É descartável É sem serventia Porque eles só se preocupam Com a acumulação de poucos E com a concentração de renda E o resto que se dane Eles tem muitos instrumentos De batalha E um deles é simbólico Eles tem uma batalha simbólica Que eles fazem Utilizando a grande mídia Se utilizando Dos tribunais de exceção Se utilizando De legislação E de mudanças funcionais Sabe quantas reformas Trabalhistas fizeram No mundo no último período? 110 Reformas da prefeitura Previdência Muitas E eles vão buscar Esta reforma Não é só porque Eles excluem Que eles excluem Sem nenhuma sensibilidade Isso eles fazem Não estão preocupados Com o povo Se vai voltar para a fome Se derrotam A política pública De maior sucesso No nosso país Que foi uma construção Duríssima Fazer um sistema De proteção social Que é um sucesso Que não é deficitário Que é superavitário No Brasil E nós sabemos disso Não só por causa Da CPI Que comprovou novamente Mas é um superavitário Que a gente vem provando Há 20 anos Fernando Henrique A situação do trabalhador Do trabalhador urbano E do trabalhador rural Com uma imensa repercussão Principalmente nas mulheres Que é algo que eu nunca vi parecido Em nenhum lugar do mundo Eu vi algo Tão perverso Como essa reforma E sofrem No regime geral E sofrem Servidor público E já teve a sua reforma E já está equilibrada Ao longo do tempo Não precisa De reforma Da previdência Para tirar As atuais Regalias Da casta Do servidor público A constituição atual Já resolve isso Basta aplicar Então o que nós Precisamos provar Ao povo brasileiro É que eles Mentem Mentem Usando a grande comunicação Que nós não temos Mas nós temos Essas aqui E nós temos Ganho a batalha De comunicação No povo E o povo reage O povo resiste E os deputados Não estão querendo votar Porque estão perdendo A batalha de comunicação Eles sabem Que se votar Contra a previdência Vão ter dificuldade Voltar pra cá E a gente tem Que continuar repetindo Se votar Não volta Se votar Não volta Hoje eu encontrei O pessoal cantando A marchinha da previdência Do Santos Dumont No Rio de Janeiro Bem no embarque Nós temos que continuar Fazendo isso Nós fazemos isso No aeroporto Na cidade onde ele vive Na rede social No twitter No whatsapp No e-mail Em todo lugar Dizendo que isso Se votar Não volta Divulgando as marchinhas Divulgando no carnaval Fazendo tudo Que a gente sabe fazer Porque se eles não conseguiriam Votar no início do ano Quanto mais perto da eleição Não votarão Então minha gente É continuar na batalha Na esperança Na credibilidade Na história Porque essa é a nossa chance De dar a maior derrota Esse desgraçado Desse governo É derrotar A reforma da previdência Estamos juntos Muito bem Muito bem Nos dão a presença Também de Deputado Chico Lecá Edilson Rodrigues Deputado Davison Magalhães Deputado Federal Que lembrou aqui pra mim E de imediato Que nós vamos morrer Enquanto o tempo E quatro horas Tem uma entrevista coletiva Que as entidades vão dar Então eu chamo nesse momento Pra falar A CUT Cinco minutos Boa tarde Companheiros e companheiras Boa tarde Boa tarde gente Boa tarde Começar aqui Fazendo a transmissão Das energias positivas Desse momento histórico Iniciando aqui Esse período legislativo Com um ato Dessa magnitude Já estamos dando Regado Pra o golpista Temer Que não vai ser fácil 2018 Pra ele E pros seus aliados Nós da CUT Temos uma posição Nós vamos fazer A movimentação Do dia 19 Independente Eles anunciarem Que pode ser Na terceira semana Que pode passar Pro próximo mês Nós não vamos Nos enganar Com este povo O governo Não vai retirar A reforma Da previdência Aqui Do parlamento Tem uma CPI Tem uma CPI Tá provado Que não Que tudo que ele tá Dizendo na propaganda É mentira Não tem déficit Na previdência Mesmo assim Ele não tomou Nenhuma posição Para retirar o projeto Ao contrário Ele tá gastando O nosso dinheiro O dinheiro do povo Do Brasil Pra fazer propaganda Mentirosa Na televisão Numa ofensiva Extremamente agressiva Contra o serviço público Contra os servidores E é muito bom Que todos saibam Que dentro Desse contexto Ele tá dizendo Fazendo a campanha Contra os servidores Por causa da previdência Mas por trás disso Não esqueçam Está a desmoralização Do serviço público Pra poder ele Privatizar Todos os serviços Do nosso país Está a Eletrobras aí É a próxima da vez Vai vender energia Vem junto a água E vem junto o peixe Nós temos que Não só ficar indignados Mas unificar De forma madura Todas as energias Que tem contra esse governo Que tem contra a reforma Da previdência Que tem contra Outros projetos Que estão tramitando aqui Porque as coisas Tendem a piorar Se a gente não tiver Uma reação Extremamente forte Nesse período E aí deixar Um chamado todo especial Para as companheiras mulheres Todas as reformas Todas as medidas Vai nesse momento E para o futuro Prejudicar principalmente As mulheres E o dia 8 de março Vamos transformar O dia 8 Não só um dia De manifestação Mas vamos parar Esse país Vamos parar Todos os países Desse Desse continente Para poder dizer Que nós não aceitamos Retrocesso Como eles querem Como o capital Então é isso aí Vamos aproveitar O Fórum Social Mundial Para fechar O Fórum Social Mundial E fazer dele Uma tricheira internacional Para denunciar O que está acontecendo Aqui no Brasil Tem também o Fórum Mundial da Água Aqui em Brasília Do dia 17 A 19 de março Vamos fazer o que tem De ser feito E para fechar Eleição Sem Lula É fraude Em golpe Muito bem Deputado José Guimarães Líder Da minoria Na Câmara Na sequência Deputada Zenaide Maia do PR Na sequência O líder do PSOL Senador Paim Eu não vou Meus Permita só aqui Eu aqui Já me cobraram Dez vezes Facebook do PT Na Câmara Ao vivo Sinal aberto Para compartilhar Senador Paim Esse senhor Não está baixo não Bom Senador Paim E companheiras e companheiros Eu não vou nem usar Os cinco minutos Eu quero Fazer aqui Três coisas A primeira delas É provocar Todos nós Parlamentares Nós vamos Reunir a oposição Daqui a pouco E é que A partir de hoje Nós não podemos Deixar votar Nada Nesta câmbra A partir de agora Às 19h Isso é muito importante O PSNP O PR Que está aqui O PSOL O PSB O PDT Os movimentos sociais Que estão aqui É isso que eles querem Traduzir A normalidade E não há nada De normalidade No país E muito menos Aqui Na Câmara Dos deputados Segundo lugar Disse Minha Jandira Eu gostei Quando eu cheguei No aeroporto Brasil Na ordem Estava na marchinha De carnaval Ó Prestem atenção Nós só temos Sessão Hoje E todos os parlamentares Voltam amanhã Aí só no dia 19h Portanto Hoje Sobretudo amanhã E no dia 19h Pela amanhã É bater também Todos os aeroportos Na pressão pública Sobre os parlamentares A terceira coisa Importante Companheiros e companheiras Até porque Ó Nós já temos Concentro Entre nós No conteúdo Da reforma É Há que é Ter-se um esforço Para pararmos O país No dia 19h É isso que as Centrais sindicais Estão dizendo Nós temos que Colaborar com isso Eles não vão Companheiro O país E Arnaldo Parediçá Eles não vão Estão inventando Que não tem voto Vão querendo Se pegar na surpresa Num dia 19h Porque se eles Não votam Não votam No dia 19h Dizem que não vão Votar mais Mas não adianta Porque se não votar Eles votam A privatização Da Eletrobras E outras pautas Que retiram direito E quebram Com a nossa soberania Portanto O período agora É de enfrentamento O período agora É de radicalidade Na luta democrática No país Ninguém pode Ficar sentado Nas nossas cadeiras Aqui no parlamento Achando que está Tudo normal Não tem nada normal A democracia brasileira Está ameaçada As eleições livres E democráticas Estão ameaçadas E nós precisamos Responder A altura Numa hora Como essa É o concurso Podemos ter Podemos ter Divergência Aqui e ali Mas tem uma coisa Que nós não podemos Abrir mão É a defesa Da democracia E temos que unir O país E derrotar Esses galpistas No dia 19h Tão tanto batalho Para votar A PEC Da Previdência Viva o Brasil E parabéns Os movimentos sociais Aqui nesse momento Aqui na PEC Do mundo do direito Índio Líder Da Inter sindical Edson Primeiro Índio Boa tarde A todos os que lutam Em defesa Do direito A protestadoria E do conjunto Dos direitos Trabalhadores Quero aqui Rapidamente Cumprimentar Todas as parlamentares Todas as mulheres Deputadas e senadoras Em nome da deputada Luísa Erundina E em tantos Paramentares homens Em nome do deputado Do senador Paulo País Dizer que esse ato Entre outras Atividades E manifestações Que estão acontecendo No país A partir de hoje São fundamentais Para a gente Impedir A entrega Da previdência Pública Para os bancos E o fim Da aposentadoria Que é um direito Elementar Da civilização Principalmente Do povo brasileiro Dizer Que Eles O governo Que iniciou O debate Dessa destruição Da previdência Alardeando O suposto Neste E eles Perderam O debate Na sociedade Apesar Da propaganda Enganosa Apesar Do papel Nefasto Da rede globo E nos principais Meios de comunicação O povo brasileiro Sabe Que a previdência E a seguridade social Não tem teste Tanto é assim Que eles mudaram O discurso Do teste Para dizer Que o combate É o privilégio E também O povo brasileiro Não comprou Essa patifaria Dos golpistas Dizer Que essa deforma É para combater O privilégio Porque todos nós sabemos Que o povo brasileiro Precisa se apropriar Dessas informações Os verdadeiros Privilegiados Deste país É a minoria É o reitismo São os banqueiros São os que financiaram O golpe Neste país Para destruir O Estado Para desmontar O Estado Para destruir As conquistas Da Constituição Para entregar As nossas rejeitas Nós sempre lembramos É importante lembrar Enquanto a Rede Globo Faz a propaganda Todos os dias De manhã De tarde De noite Dizendo e fazendo Terrorismo Para o povo Com financiamento Da Crevisa Que é a financeira Que cobra 712% De juros No crédito Não consignado Que é aquele crédito Que eles oferecem Na televisão E nós vamos dizer Para o povo Eles querem acabar Com o direito A aposentadoria Para entregar Para o Bradesco Para o Itaú Para o Santander Para a banca privada Que suga As riquezas Desse país Como o Banco do Bradesco Que cobra É importante lembrar 712% É 1% ainda Dos juros Do rotativo Do cartão de crédito Então para concluir Nós queremos dizer O povo brasileiro Vai lutar A classe trabalhadora Vai lutar As mulheres E homens Desse país Nós vamos Chacoalhar Este país Vamos botar Pressão total Nessa canalha Golfista Que quer votar Essa reforma E quem votar Não volta E no dia 19 de fevereiro Vamos parar O Brasil Em defesa Da aposentadoria Em defesa dos direitos Em defesa Da democracia Nós não aceitamos Tapetão Não aceitamos Fraudes Nós queremos Uma eleição Para debater A revogação Do conjunto Desse estrozeiro Grande abraço Da intersindical Central da classe Trabalhadora Vamos juntos Mobilizar o país E derrotar O golpismo E essa reforma Isso atende Ao capital financeiro Ao retismo Aos 24 do Brasil Grande abraço Aos amigos Até a próxima Por favor Deputada Zenaide Maia Pelo PR Boa tarde A todos E a todas Aqui presentes Eu quero cumprimentar Os colegas deputados Senadores Todo esse povo Que está aqui Para defender O povo brasileiro Eu queria dizer o seguinte Impítima Peque da morte Quando a deputada Jandira falou Que para Timber E seus aliados O povo Não existe Eles se especializaram Em jogar Deriva Os mais carentes E vulneráveis Desse país E ainda dizer Que toda reforma É para tirar Tirar privilégios Mentira A reforma do teto Tirou Foi dinheiro Da saúde Que vai fazer Morrer Milhares de Brasileiros E brasileiros Desse país Por falta De assistência Médica Tirou O dinheiro O recurso Da segurança Pública Fazendo Com que Nossas famílias Vejam Ser assassinados Suas famílias E seus amigos E fica aqui Dizendo Volta dinheiro Para a segurança Pública O que é isso Gente O Toro É uma constituição Que durante 20 anos Não se vai Vestir Saúde Segurança Pública Educação Desse país Isso é uma piada Mas agora Tá bom Não vamos Deixar Ninguém Se acusar Essa história De tirar Privilégios Como é Que alguém Resolve Dizer Que o problema Desse país São os Trabalhadores Trabalhadores Brasileiros Nunca foram Problema Nem aqui Nem no mundo Todo Nem no que será Zenaide É contra Qualquer coisa Que de qualquer Direito de Trabalhador Que demorou A conquistar Reforma Da Previdência Não Esse é o único País no mundo Eu acho Que a extrema Direita Entrega Nosso patrimônio Assim Descaradamente Deu uma Deu uma Olhada Na medida Provisória 795 Que foi Aprovada No dia 22 E Tira o dinheiro Da Previdência Dos municípios Dos estados Durante 25 anos Para petroleiros Para petroleiros Internacionais Bastem Bastem Contra Sim Não adianta Maquiar Todo dia Tem uma maquiagem Diferente Não Subestime A inteligência Do povo Brasileiro Mulheres Há um pedido Aqui na mesa Para que eu chame ele Eu vou chamar Juliano Medeiros Presidente do PSOL Obrigado senador Um abraço do PSOL A todos os companheiros Companheiras parlamentares Do Senado Da Câmara Dos companheiros Dos movimentos sociais E registrar aqui pro PSOL São momentos muito importantes Uma demonstração de força E dignidade política Dos setores populares Em favor dos direitos Do povo brasileiro Nós tivemos um ano de 2017 Muito difícil Um ano que começava a valer Os efeitos da emenda Constitucional 95 Inclusive saíram hoje Os números Da Confederação Nacional Dos municípios Que votam Quase 2 bilhões a menos Para a saúde em 2017 Graças a emenda Do tempo de gastos Foi um ano também Que começou a valer Os efeitos Da lei das terceirizações E que foi aprovada A reforma trabalhista Foi um ano muito difícil Do povo brasileiro Para as forças democráticas Progressistas E socialistas do país E mais Foi um ano Da grande infâmia Em que um presidente Da república Denunciado pela Procuradoria Geral Da república Por corrupção Foi inocentado Duas vezes Pelo parlamento Este mesmo parlamento Que agora Tem uma parte dele Querendo aprovar A reforma da previdência Então o ano de 2017 Foi um ano muito difícil Para o povo brasileiro Para as forças democráticas Progressistas Aqueles que tem compromisso Com os direitos E com o povo brasileiro Por isso Começar o ano de 2018 Com essa demonstração De força De unidade política Através da composição De uma frente Que não é só mais parlamentar É uma frente política E social Que envolve as entidades Do movimento sindical Do movimento camponês Do movimento popular Da juventude Das mulheres É muito importante Essa demonstração De força aqui Não estará restrita Ao parlamento No dia 19 de fevereiro Está colocado Pelas centrais sindicais Uma grande composição De unidade Um dia nacional De lutas Esse dia nacional De lutas No dia 19 Conta com o apoio Do pessoal Conta com o apoio Da nossa militância Para parar o Brasil Já que felizmente Não foi possível Colocar uma greve geral Mas mobilizações de massa Todas as capitais Do país Para consolidar Aquilo que é A nossa primeira vitória Em 2018 A primeira vitória Do povo brasileiro Em 2018 Depois do difícil ano Em 2017 Vai ser derrotar A reforma da previdência E construir um projeto Popular e socialista Para as eleições De 2018 O pessoal está comprometido Com esse projeto Está comprometido Com a unidade Não obstante diferenças Que nós possamos ter No campo eleitoral Na leitura Na conjuntura Mas a unidade Neste momento Em relação à luta Contra a reforma Da previdência Em defesa Da democracia Dos direitos É uma luta Que une todos nós E o pessoal Através da nossa Bancada aqui na Câmara Dos Deputados Nosso líder Igor Valente Essa deputada Luísa Erundino Os demais parlamentares Estão aqui passaram Junto com o Partido E a sua militância Estão comprometidos Nessa unidade Para construir Uma grande vitória Do povo brasileiro Que é soterrar A reforma da previdência E fazer em 2018 Um ano de vitórias Conquistas E luta Para o povo brasileiro Viva o povo brasileiro Zola Temer Viva a previdência pública Viva a qualidade Obrigado Muito bem Arnaldo Faria de Sá Fala com muitos coordenadores Da frente parlamentarista Câmara e Senato Em defesa da previdência Boa tarde A todos vocês Parabéns Pela presença Retomar Os trabalhos legislativos Com essa força Das entidades sociais Aqui Dá um espírito De luta Muito grande Dá um tempo Essa mobilização total Porque lamentavelmente As grandes redes de televisão É A Mauri Júnior É Silvio Santos É Ratinho É Bola de Cazói Só escutam As mentiras do governo O povo não pode falar E é tudo Matéria paga Porque o governo Depois paga Patrocínio Para esses canais De televisão Sem dizer A famosa Rede Globo E os seus comentaristas Os seus jornalistas Todos eles estão Falando mentiras Toda a revolta da previdência Hoje ainda tem História do IPEA Dizendo Que o TEC Do tamanho do mundo Só que o secretário De previdência Que está lá É um cara Que nem do IPEA Ele está fazendo Esse jogo Para enganizar a previdência Esse governo Aprovou a TUR Que está levando Por ano 100 bilhões Da Seguridade Social Aprovou a TEC Do TEC Obrigado E vai predicar Ainda mais a previdência Querem acabar Com o direito Da aposentadoria rural Querem acabar O direito Do benefício Assistencial Querem acabar Com o direito Dos anistiados Querem acabar Com todos os direitos Para diabilizar A previdência pública E fazerem O jogo da privada Não vamos deixar Isso acontecer Não vou votar Nada Por 2019 Mas vamos permitir Que isso possa acontecer É importante A gente continuar Essa multa Todos juntos Porque sem dúvida nenhuma Esse governo Corrupto Safado E sem vergonha Não pode votar Essa menor Da pretência Um recado Para eles Pega Deposentado Pega Pega Amém Esse é o O Concurrido O Só Deputado Ivan Valente Anuncia o 3 ou 4 vezes Boa tarde a todos e a todas Eu sou, tá um pouco baixo Pessoal, eu acho que esse plenário Tá tanto energizado Vamos pro Fora Temer Ele não vai ficar até vir Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer Fora Temer Pessoal, eu acho que Eles colocaram a seguinte equação Ou reforma da Previdência Ou caos E é com isso que eles trabalham Na grande mídia É com isso que eles fazem Propaganda enganosa É com isso que eles querem Enganar o povo brasileiro Nós temos Que ter a clareza Da unidade que nos une Nesse momento Em primeiro lugar Quero me dirigir a todos Deputados e deputadas E senadoras e senadores A obstrução da pauta Que foi aqui proposta Nesse momento Ela tem que ter o seguinte caráter Não tem setorial que vai pedir Pra votar projeto Não tem região que tá precisando De dinheiro A tarefa principal É derrotar A reforma da Previdência A tarefa principal É parar o Congresso Nacional Não venho nos pedir Qualquer coisa Nesse momento Em segundo lugar Falta treco Pra essa derrota Que é Os movimentos de rua A paralisação No dia 19 e 20 E também Todos são entrados Em cidades Que são De locais De moradia Dos parlamentares É isso que interessa É lá na pressão Embaixo Mostrar que eles não vão Em terceiro lugar Nós entendemos Que temos que dialogar Com a sociedade brasileira A Previdência É o maior programa De distribuição De renda Desse país A Previdência Também contribui Pra arrecadação fiscal Mas isso eles não dizem Então O que nós temos que falar Pro povo brasileiro Não são os pobres E os excluídos Que tem que pagar A roda da crise São os ricos Nesse país Por que que não se taxa As grandes culturas Por que que não se taxa As grandes heranças Por que que não se cobra A dívida ativa Por que que se desolera Os ricos O agronegócio Os bancos As grandes empresas Chega de desonerações Fazer auditoria Da dívida pública Brasileira Chega do capital financeiro Montar nesse país E nós temos que ter a clareza Que o que se quer É privatizar A Previdência Pública No nosso país Por isso pessoal A unidade Que se coloca pra nós É bloquear a porta Parar o Congresso Parar as ruas E como alguém já disse Ninguém vai se desarmar Mas Se eles jogarem a toalha Nós vamos pra rua Pra comemorar Essa vitória Não olha fora Da previdência Viva a luta Com o Brasil Fora dele Virgínia Rodrigues Fala pela Contag Companheiras e companheiros Muito boa tarde Primeiro eu queria Parabenizar aqui As pessoas que organizaram Por esse momento Importantíssimo Inicial ano Em 2018 Já na luta Contra essa proposta De reforma da Previdência Queria fazer Saudar a todos E a todas Permita Em nome do nosso deputado federal Lá de Goiçado Deputado Paulão Enfim Maiores da Contag Terminamos o ano de 2017 Mais uma vez Nas ruas Nas pressões Dos aeroportos Nas audiências públicas Discutindo com os prefeitos E com os vereadores Intentando mais uma vez Desmentir esse governo Que mais uma proposta Mais uma emenda alternativa Afirmava que os jurados Estavam fora Dessa proposta De reforma da Previdência Isso não é verdade Essa proposta Ainda prevê a exclusão De pelo menos 60% Da agricultura familiar Do nosso país Além de comprometer E foi uma radical Dos assalariados E assalariadas Então estamos aqui Nesse espaço Mais uma vez Para reafirmar Que nós da Contag Junto às nossas 27 federações Continuaremos na luta E na resistência E não vamos permitir Que essa proposta De reforma da Previdência Seja aprovada Queria encerrar Fazer uma salvação Muito especial Às nossas companheiras mulheres E reafirmar Que o dia 11 de março Nós Margaridas De todo o país Estaremos Ocupando as ruas Com uma grande Demonstração De força E resistência Na luta Pela democracia E contra a retirada De direitos Um abraço Para a nossa Contag E quanto com a nossa Dispedição Quanto com a nossa resistência E não A proposta De reforma da Previdência A palavra agora O líder do PSB Deputado Júlio Delgado Boa tarde Boa tarde Eu vou pedir um pouquinho Para os senhores Eu acho que tudo Que foi dito aqui É só reverberar Eu quero botar A posição clara Do PSB Estou aqui Ao lado da minha companheira E líder Lides da Mata Da Bahia No Senado Federal Com a Janete Campegueiro Com a nossa companheira Também Lá no Alapá Para poder dar para vocês Aqui uma posição Do PSB E do que está acontecendo Saindo por recesso Todo mundo aqui Fazendo mobilização E eles disseram Que iam trabalhar no recesso Para poder ampliar O número de votados Favorados A repórter O que aconteceu Passou o recesso Nós fomos com as nossas bases E o número de deputados Em vez de aumentar Diminuiu Eles não têm coragem De votar para votar E não vem votar para votar Porque além de tudo Nós vamos deixar Essa é uma questão Apelaram Para o programa de auditório Para poder dizer Que se não fizer A previdência Vai fechar E vai acabar É isso que eles querem A privatização Do sistema como um todo E a outra coisa Que eles fizeram Foi satanizar E acabar Com o servidor público Como se o funcionário público Fosse o capeta E os verdadeiros Privilegiados Dessa história Já está provado Que não são Para ir no relatório Que terminou Na CPI Do Senado Sobre a previdência Tenha um relatório Dos grandes devedores Da previdência social brasileira E esses que eles estão Em sustentação São os grandes devedores Da previdência social brasileira Eu venho aqui Dar uma posição Que eu acabei de vir Dar um reunião Com o presidente O presidente nacional Do PSME A Lídia e a Janeta Estão me ligando Para vir no evento aqui Mas eu vim Dar uma boa comunicação Uma boa informação A vocês O PSME vai reiterar Postamento Fechamento de questão Com relação A reforma da previdência A mão votar não Aquele que se obedeceu O partido vai sair Vai ser expulso Uma outra posição Tem muita gente aí Que está querendo Voltar contra a previdência E está querendo Vá sair desses partidos aí De aluguel do governo E vir no PSME Tem que vir Para ter um compromisso antes Para afiliar no PSME Tem que falar Que na reforma da previdência O vota não Se não o ele O compromisso primeiro nosso É esse Voltar contra essa proposta Porque essa proposta Não atende Aqueles que querem Manter a previdência pública E não satanizar O servidor público O funcionário público Aquele que construiu A história desse país E que está sendo satanizado Como responsável por isso Portanto A de meus companheiros aqui Nós vamos continuar Nessa luta O número deles Só diminuiu E o nosso aumenta Por isso a gente tem convicção Essa reforma Não passará Porque nem votada Ela será Boa tarde Para afinar essa calça Pelo que o Tegra votado Agora seria uma entidade Então eu vou chamar aqui Quem está presente Frente Brasil Popular Pública Tem alguém pela pública Quem vai falar pela pública Vamos em frente Pela UNE CTB Já falou Nova Central Força Sindical Então agora vai para Rosângela Ovisando O movimento das mulheres Camponesas Obrigada Então camaradas A luta da previdência É uma luta Que traz Para o movimento das mulheres Camponesas E para os movimentos do campo É uma história De muita construção Muito debate E muita resistência Se esse governo Diz Que a reforma Da previdência Que a previdência É Tem um déficit Muito grande Que nós somos presos Nós temos que Reflexir Que mais de 70% Dos pequenos municípios Sobrevivem Dos benefícios E que Ter um benefício É trazer mais dignidade É trazer mais condições De saúde É trazer mais condições Inclusive De renda E de manutenção De nossos pequenos municípios Sem falar Que é claro Porque essa reforma É uma verdadeira Afeitada A Constituição E os direitos Que a gente Historicamente Lutou bastante Para tê-los E dizer Que as principais Atingidas Serão as mulheres Comunico Com muita felicidade Que hoje Eu consegui Receber o primeiro benefício Da previdência Como semana especial Hoje Mas não descansarei Não descansaremos Descansaremos Porque Essa é uma luta Que a gente tem que levar A ter as últimas consequências Jamais vamos permitir Um atentado Aos nossos direitos construídos E em especial A previdência Que distribui Renda Saúde E cidadania Para o povo Presidente A previdência É nossa A previdência É nossa Que temer Caia Hoje E grande parte Desse congresso Golpista Também Que é a previdência Que é a previdência CSB Francisco Góia Boa tarde a todos os companheiros Nós Da CSB Central Dos sindicatos brasileiros Estamos aqui Nesse ato Para dizer Aquilo que nós já estamos Propagando Nos quatro cantos Desse país Que a nossa Central sindical É radicalmente Contra A reforma Da previdência Nós não podemos Chamar De reforma Da previdência Porque nós Entendemos a palavra Reforma Como algo De bom Quando nós vamos Reformar a nossa casa O nosso carro Nós levamos E depois da reforma Ele O carro está melhor A casa está melhor Aqui é o contrário Ele chama de reforma A destruição Da previdência social Ele chama de reforma Na cabeça deles E na propaganda deles Como positiva Uma reforma Que acaba com o direito Do trabalhador Inclusive De se aposentar Esse governo Quer pegar A nossa previdência Sucatear Para que as Seguradoras Os bancos Tomem conta Da previdência Aqui no Brasil E que a aposentadoria Vira o privilégio De maneira dúzia No país Mas nós Não vamos Premitir isso O povo Nas ruas As centrais Sindicais Os sindicatos A juventude Os movimentos De mulheres Os movimentos Populares Aqui junto Com parlamentares Que tem compromisso Com o povo Como o senador Paulo Paim E muitos outros Aqui Nós iremos Barrar Essa tentativa Desse governo De tentar Acabar Com a nossa Previdência Com o direito Do trabalhador De se aposentar Aqui no Brasil Tem que acabar Com isso Esse governo Na hora que fala Na hora que fala Que tem que Enxugar a máquina Que tem que Ajustar as contas Só sabe fazer isso Em cima do trabalhador No final desse ano Aqui nessa casa Vergonosamente Foi aprovada Uma emenda Que isentou A chamada Emenda da Shell Que isentou As petrolíferas Os impostos Em quase Um trilhão De reais Numa Canetada só O governo Abriu mão De receber Das fontes Nacionais Do petróleo Quase um trilhão De reais E agora Quer acabar Com a previdência Do pobre Do trabalhador Para desventuar Em dez anos Economizar 10 bilhões Conversa furada Vamos companheiros Unir forças Centrais Sindicatos Movimentos populares Parlamentares Autênticos Defensores Do povo Brasil Para dizermos Um não A reforma Da previdência E se votar Não volta Um abraço Muito bem Gostando a presença De João Daniel Deputado João Daniel Do PT E também Deputado Leonardo Montaigne Deputado Federal do PT Passamos a palavra Agora Para Maria Lúcia Fattorelli Vai falar Pela audiologia Cidadã Da atividade Está aqui Vamos em frente Aonde Passamos a palavra Para Floriano Danfip Floriano Danfip Danfip E essa que foi Uma das entidades Que mais Colaborou Na CPI Da frente Obrigado Senador Paulo País Tivemos agora Pouco Para o Senado A trincheira Mas que bom Que a casa do povo A Câmara dos Deputados Está hoje lotada Aqui vai ser O embate Eu vou Dessa linha A linha Que foi colocada aqui Eles não vão Ter coragem Votar Mas nós não Vamos desmobilizar Não Vamos aqui Em 2019 Está todo mundo Aqui Nós vamos Panfletar E vamos fazer Todo o trabalho Se tiver algum Indeciso ainda Nós vamos lá Vamos conversar Com eles Vai ser Senador Colegas De lideranças Quem está aqui Nos vendo A Anvip Tem 67 anos Essa é a idade Da Anvip Quase tão velha Quanto a Previdência Social Que fez morrenta Pessoal Nós estudamos A vida inteira Nós olhamos Acompanhamos Os famosos Números Dados Da Anvip Nós assinamos Embaixo É o nosso trabalho Nós somos auditores Hoje receita federal No Brasil Mas é o nosso trabalho Que é De acompanhar A contabilidade Da Previdência Social E o que nós fazemos Ano após ano Na Seguridade Social Ao demonstrar Claramente Que o governo Mente Quando pega O regime geral E compara Com apenas Uma única fonte Só com a Fora de Salários Esquecendo que existe O orçamento Da Seguridade Esquecendo não Proposidadamente Escondendo A existência Do orçamento Da Seguridade Social Mas nos últimos tempos O que o governo fez? Fraldando a conta Agora coloca a despesa No servidor público federal Dos militares Junto com a Seguridade Social Então pessoal Não dá Os dados todos Ficou muito bem comprovado Aqui durante Toda a discussão Da PEC 287 Não há sustentação Econômica Para a proposta Não há necessidade Econômica Para impor Tão dura Pena Ao já Apenados Trabalhadores brasileiros Rural E urbano E todos Também servidores públicos Então o senador Paulo Paim E nosso ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá Que estão Estiveram Estão Estarão À frente Da frente Parlamentar Em defesa Da Previdência Social E entidades Da sociedade civil Nós temos aqui Hipotecar Nós temos Hoje Duas opções Se há Um problema Na Previdência Eu posso olhar Pelo lado da receita Ou pelo lado da despesa O que o governo fez Não tem nada Da receita Nessa reforma Não tem Nenhum Artigo Que trate De sonegador De fraudador Para a gente acabar Com as anistias Com as isenções Disse agora Pouco no Senado Vocês imaginem A crise econômica Brutal Que está acontecendo O próprio governo federal Sofrendo Com a queda De arrecadação Senador Paulo Paim Deputados Aqui presente O ano passado A União Eu falei aqui Na CMO Do lado do ministro Do planejamento Com toda essa crise A União Candidamente Abriu mão De 23% De sua arrecadação E vem me falar Que é Nós os aposentados Ou os trabalhadores Que estão quebrando a previdência Pelo amor de Deus Vamos fazer aqui Uma discussão Nós não estamos A Unfim Não se furta A discutir A Seguridade Social A discutir Previdência A discutir O regime próprio A discutir Os militares Não nos furtamos A nada disso Mas essa reforma Definitivamente Não serve De ponta Do início ao fim Não tem nada Que se aproveite A única coisa Que prestou Dessa reforma Deputada Senador É que ela serviu Para unir de novo A classe trabalhadora Os aposentados E os servidores públicos Por resto Do lado De toda essa reforma Estarei no ano De novo Para o embate Muito obrigado Pela liderança Do PSB O senador Senador Alíndice da Mata Meus companheiros Minhas companheiras Eu quero parabenizar A frente Dirigida Liderada Pelo companheiro Pari E pelo Arnaldo Pari Elisar Que neste momento Teve a compreensão De convocar Todos os segmentos Organizados Da sociedade E mais O parlamento Para iniciando Os trabalhos Do processo Legislativo Afirmar A nossa posição Clara Que a reforma Da Previdência Não passará E ela não passará Arnaldo Paim Eu Que como vocês dois Fomos constituintes Neste ano De 30 anos Da Constituição Do Brasil Onde Nós temos Que reafirmar O conceito Da Previdência E Seguridade Social Que a Carta De 88 Conseguiu Não é possível Que nós possamos Enfrentar Mais um ano Nesta casa Tendo O presidente De Plotão Enviado ontem Uma vergonhosa mensagem Tentando Capitalizar Medíocres números E afirmar Que foi 2017 Um ano De conquistas Para o Brasil Foi um ano De conquista Para eles E para o capital Financeiro No Brasil E um ano De derrota Para os trabalhadores E para o povo brasileiro Mas 2018 Não repetirá Esta performance Deles 2018 É o ano De luta E de vitória Dos trabalhadores Brasileiros E esta afirmação Hoje aqui Nós estamos fazendo Também Afirmando O compromisso Do PSB No Senado De votar Contra A reforma Da Previdência Creio que lá Nem chegará Porque não creio Que ela vote Aqui Na Câmara Dos Deputados O nosso esforço É para no dia 19 Deixar claro Para o Brasil O nosso repúdio A esta reforma Há mais de um ano Gastam dinheiro Do povo brasileiro Em publicidade Para provar E para convencer A nação De que é uma reforma Necessária Gastam criminosamente O dinheiro Do povo brasileiro Em publicidade Volto a dizer Nem permitida mais Pelo poder judiciário Mobilizam Os grandes Devedores Da dívida Da Previdência Para pagar Anúncio Nos meios De comunicação Também devedores Da Previdência Para enganar O povo brasileiro Pensando Que o povo Não tem consciência Mas nós temos A convicção De quem trabalha E sustenta Este país Que tem em média Nove meses Um ano De emprego Que não pode continuar De maneira Intermitente Sem Uma contribuição De 49 anos Para ter direito A esta aposentadoria E como Já foram derrotados Naquela Proposta Perversa Que apresentava A nação Fizeram umas mudancinhas Agora Para dizer Que vão dourar A pílula E que essa reforma É mais aceitável Vou finalizar Começa A reforma Justamente Aumentando A idade Das mulheres Segmento Fragilizado E funera Invulnerável Na sociedade Sitam países Onde as mulheres Trabalhadoras Têm proteção Social Têm proteção Os seus direitos E colocam A responsabilidade Para uma mulher Trabalhadora Que ainda tem Que garantir Três turnos De trabalho Para que ela Pague A conta Dos grandes Devedores E roubadores Da Previdência Brasileira Não A reforma Da Previdência Não A esta reforma Perversa A reforma Não passará Porque a unidade Será a tônica Da luta Do povo brasileiro Dos funcionários E dos democratas Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigado.